Boa noite galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a nossa aula sobre replicação, dando continuidade ao nosso conteúdo de genética, faltando mais algumas aulas para terminar o semestre, então hoje vai ser basicamente só sobre replicação. Deixa eu ajeitar aqui o nosso conteúdo. A replicação do DNA. Afinal de contas, o que é o DNA? Então, o DNA basicamente é uma molécula formada por duas fitas dispostas em hélice e complementares entre si. Cada fita é constituída de nucleotídeos formados por um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas são as adenina, timina, guanina e citosina. As bases adenina e timina vão fazer duas pontes de hidrogênio e a guanina e a citosina fazem três pontes de hidrogênio. Põe, gente, mais duas vezes vai ter prova surpresa. Então toca em cima de novo. Voltando ao que eu estava falando. As bases nitrogenadas, adenina e timina fazem duas pontes de hidrogênio e as bases guanina e citosina fazem três pontos de hidrogênio, sendo as ligações guanina e citosina mais fortes. As bases nitrogenadas podem ser tantas púricas, que é adenina e guanina, ou pirimídicas, que é a timina ou citosina. Na mesma fita, as ligações fósforo e diécio ligam o açúcar de um nucleotídeo com o fosfato do próximo, basicamente isso. Na divisão celular, através do DNA, uma célula pode passar sua informação genética para suas células filhas, como ali na imagem. Uma célula vai estar replicando a sua genética para a outra. E para que isso aconteça, a gente precisa da replicação, que é esse desenho ali que eu vou estar explicando como que vai ser o processo para a replicação. Então o processo. O DNA deve ser separado em duas fitas simples a partir da fortia de replicação. A enzima DNA alicase separa as fitas, quebrando as ligações de hidrogênio entre as bases. Enquanto as fitas são separadas, as proteínas da SSB se ligam nas fitas simples. As mesmas, elas vão evitar que as fitas liguem novamente e formem grampos, ou formem grampos. Para que a síntese da nova fita comece, a DNA primase deve sintetizar um primer de RNA, sinalizando o início da replicação. E ao mesmo tempo em que as fitas estão sendo separadas e o primer já sintetizado, a síntese deslizante em seu montador se ligam às fitas simples. Para que isso ocorra, gente... É... Ocorra não, né? Esse processo tem duas partes, que é a fita contínua e a fita descontínua. Na fita contínua, o montador se desliza, se desliga e a cinta permanece. Ele vai permitir que o DNA polimerase se ligue e comece a síntese da nova fita de DNA. A DNA polimerase, então, apenas sintetiza a fita no sentido 5 e 3 linhas da fita nova, adicionando nucleotídeos que estão livres no nucleoplasma. A RNA-ZH remove, então, os primes para que sejam substituídos por nucleotídeos de DNA. Feito isso, então, ao final do processo, as duas fitas voltam e formam uma dupla hélice. Quando alguém te despreza muito, o coração vai calejando. Ô, galera! Não, né? Vou tocar de novo, mais uma vez aqui. Vou ter que dar a prova de surpresa. Dando continuidade, então, na fita descontínua. Deixa eu passar o slide aqui. A fita descontínua, como a DNA polimerase só funciona, então, no sentido de 5 e 3 linhas, são necessários vários primes nessa fita. Por isso, a DNA polimerase pula de primer em primer, sintetizando pequenos pedaços de DNA. Esses pequenos fragmentos são chamados de fragmentos do casac. Os primes, então, devem ser removidos e substituídos por DNA. Os pedaços sintetizados pela RNA-ZH não ficam ligados com os pedaços do DNA. Então, a DNA ligase forma essas ligações. Ao final, as duas fitas voltam à forma de dupla hélice. Ô, professor, eu não entendi. Pode explicar de novo? Qual parte? É tudo. Então, deixa eu ver aqui. Na fita descontínua, os primers devem ser removidos e substituídos por DNA. Esses pedacinhos sintetizados pelo RNA-ZH, eles não vão ficar ligados com o pedaço do DNA. Então, a DNA ligase, ela vai formar essas ligações. Deu mais ou menos para entender? Deu. Beleza. Seguindo. No final do processo de replicação, a gente vai ter duas duplas hélices DNA, sendo elas semiconservativas, ou seja, com uma fita antiga, que é o moldem, e uma fita nova, recém-sintetizada. Que é o desenho ali na parte verde, vai ser a fita antiga, e o rosinha, a fita nova que está sendo criada. De um lado, a contínua, e do outro lado, a descontínua. O processo, então, ele ocorre ao mesmo tempo. Tanto nas fitas contínua, quanto nas fitas descontínua. Ana Maria, você está mexendo no celular de novo? Então, vou pensar até o fim dessa aula, se vai ter essa prova surpresa ou não. Então, os processos ocorrem ao mesmo tempo, tanto na fita contínua, quanto na fita descontínua. Ana Maria, você está mexendo no celular de novo? Vou repensar, nesse caso, se vai ter prova ou não. Desculpa, professor, é que minha mãe está falando uma mensagem. É, sempre é isso, desculpa. Seguindo, vamos ter a causa. Eu falei, eu ajustei. Ô, Ana! Pô, professor! Falei três vezes, não adiantou. Vamos fazer um teste aqui. Ah, vou errar tudo. Se errar, é menos ponto na prova. Não sei nada. Vamos lá, começando. Em ordem alfabética. Não, vai ter prova, sim. Alana, você é a primeira. Leia a questão e responda para mim. Não! O DNA é uma molécula formada por um... se caracteriza pela sua capacidade de autoduplicação. Isso é um processo conhecido como... Tradução, replicação, transdução, transcrição, retificação. Vá, professor! Eu acho que é a letra B. Por quê? Porque o processo de duplicação da molécula do DNA é chamado de replicação do DNA ou simplesmente duplicação do DNA. Seria isso? Seria isso? Sim, tá certo. Próxima questão aqui. Ana Maria. Leia e responde. Então, vai lá. Durante o processo de replicação do DNA, nucleotídeos livres encontrados no núcleo da célula vão se emparelhando sobre a fita mola. O emparelhamento obedece algumas regras que a base adenina, por exemplo, se a emparelha com... Ai, eu não lembro. Peraí, professor, tem que pensar um pouquinho. Eu acho que é a letra B. Por quê? Ah, porque... Tem que responder por quê mesmo? Tem. Ah, tá. Então, eu acho... Não sei, eu não tenho certeza. Mas eu acho que é porque as bases nitrogenadas, elas têm pares específicos para se ligarem. Sim. Isso? Isso. E a adenina, se liga só? Ai, professor. Peraí. A adenina vai se ligar com a timina, né? Então, a resposta certa... É a adenina. Calma aí. Beleza, então. Acertou. Próxima vez. Não vai ter essa chance. Tá bom. Próxima vez, prestar atenção. Próxima, Carolina. Próxima vez, eu. Próxima vez, no processo de duplicação de DNA, uma enzima é responsável por possibilitar a ligação entre os nucleotídeos que estão formando a nova fita. Marca a alternativa que indica corretamente o nome desta enzima. Eu acho que é a letra B, DNA polimerase, porque a DNA polimerase é a enzima que é responsável por catalisar a síntese da nova fita de DNA. É, é isso aí. Parabéns. Completinho. Próxima, Joyce. Joyce? Professor, vamos lá, então. Vou ler a perguntinha. Bom, considera os seguintes eventos. O primeiro, a ruptura das ligações entre as bases neutrogenadas. O segundo, ligações entre nucleotídeos. E o terceiro, o paramento dos nucleotídeos. Bom, deixa eu pensar um pouquinho e vamos pela lógica. Primeiro, vai ter que acontecer a ruptura, né? Então, pode ser A ou B. Depois, vai acontecer o paramento dos nucleotídeos. Então, só pode ser B, então. Usando a lógica, professor, não precisa explicar o porquê, né? É, seria bom se explicasse, né? Tá. Então, para que ocorra a replicação do DNA, inicialmente ocorre a separação das fitas em razão do rompimento dos pontos de hidrogênio. Nucleotídeos livres iniciam, então, o emparelhamento. Então, no final, acontece a união dos mesmos. Isso aí, professor? Beleza. É isso aí. Tá certo. Parabéns. E eu vou deixar uma última questão aqui. Para quem quiser responder, quem acertar, ganha meio ponto a mais no final do semestre. Vou decidir ainda se em trabalho ou prova. É, professor. Eu acho que isso pode... Eu acho que é esse. Não, deixa eu ler de novo. Deixa eu ler a pergunta para vocês. Por que a DNA polimerase somente age na extremidade 5 e 3 linhas? O crescimento contínuo do filamento pode ser obtido somente ao longo de uns filamentos líderes. E o crescimento do outro filamento ocorre descontinuamente, resultando na produção de uma série de segmentos curtos de novos DNA, chamados de... Ele é um fragmento. Essa está muito fácil. É a, né? Não. Dá para ver que o professor está só na aula mesmo. É a letra B, professor. É a letra B. É a letra B. Eu. Então, explica lá. Eu. A DNA polimerase vai pular de primer em primer, que vai sintetizar os pequenos pedaços de DNA, que vão ser chamados de fragmentos de okazaki. É isso aí. Tá certo, então. Show de bola. Um pontinho. Meio ponto. Vou decidir ainda a aula que vai ser. Vou cobrar, hein? Beleza. Então, a gente está por encerrado a nossa aula. Deixa eu voltar aqui à nossa tela inicial. Para a gente encerrar a aula, mais uma semana em isolamento. Todo mundo dentro de casa, nessa quarentena. E a gente vai seguindo assim na aula dele. A próxima semana que vem a gente volta com o conteúdo de genética, para ver se a gente termina, até o final de outubro, esse conteúdo. Beleza, então? Tenham boa noite. E fique em casa, se cuide. E até a próxima aula. Boa noite, senhor. Valeu. Valeu. Boa noite.